Música Ora, boas pessoal, aqui falam-nos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui com mais um episódio da série épica que é GTA 4 Pois é manos, o que é que nós fizemos no último episódio? No último episódio fomos afogar o gonso com a nossa princesa Michelle Vamos ver o que é que o jogo guarda para este episódio que eu sei que vai ser épico, de certeza Vamos lá então Aqui vamos nós Hum, é a música do swag, vamos lá Praia hoje Ok, vamos ver o que é que o jogo tem aqui para nós Vamos chegar aqui à rua Ok Vamos aqui aos nossos carros Foda-se, aqui o carro talvez estivesse mais composto, está tudo fodido Ok, vamos o que é, vamos ligar ao Roman Pronto, vamos ligar aí ao Roman e ver o que é que o gajo quer Roman Chama a Vamos ver aqui o que é que o Então Estás maluco, não estás? Oi Foda-se o gajo, estava todo Vamos ligar ao Roman e ver o que é que ele quer Se ele tem alguma cena para nós Senhoritas, eu sou o Roman e velho aqui Mas eu acho que vocês, já sabia disso Deixem um recado Ok, vai-te foder Então vamos fazer o que? Vamos ligar aqui para a nossa senhorita Michellezinha Vamos mais uma vez ao namoro, não? Este episódiozinho vamos namorar mais um bocadinho com ela Olá, Michellezinha Ok, já irei vou Bora, vamos lá Vamos pegar a Michellezinha às 11 Ok, não é às 11, aí já Ei, já tem um coraçãozinho e tudo, mano Olhem sobre isso Vamos aqui buscar a Michellezinha Wow, baby Chegamos a imigrar-me Ela é bem cheia de estilo, mano, como sempre É que a decina dela a sair de casa é sempre a mesma É a fazer zoom out E ela assim toda lady Bora lá E agora? Ok, a última vez fomos para um bar, mano Eu não me apeteço ir para um bar Vamos mais elevá-la aqui a algum sítio Ok, vamos ao mágico Ok, vamos a um clube Que acaba Foda-se Eu até tenho medo que isto seja Bora, e o que é aquilo lá? Vamos a um restaurante Ok, vamos ao restaurante Vamos gastar massa com ela Bora Ah, gostas? Roubei agora Nunca tinha sido com um gajo estrangeiro Ainda bem Seis comigo A primeira vez Niko Wellick Mata pessoas E rouba carros Podem sair contigo Bora, bora Na Europa Vim aqui A gamar aqui Lões de casa Bora Olha que toning Já tenho-me tudo fora e tudo Aqui é a porta da minha casa Podia-te ir até a minha casa A fogão gonse Bora Ok, vamos lá então com ela Vamos jantar Gosto de lugares simples Que nem este É assim mesmo Ainda bem que costas Que as vezes também são mais baratas Não é manos? Bora aí Leve a Michelle e volta para casa Está-se bem Foda-se Também não sei o que é que se passa lá com o Roman Que ele agora não gosta de um telefone Não tem sempre muito o que fazer Vamos levar a nossa Michelle a casa Só para manter aqui o nosso pescate E depois vamos fazer uma missãozinha para o Roman Isso foi ótimo Ainda bem Ainda bem que gostastes Foi um passeio de tezo Nunca te esqueças disso Foi um passeiozinho de tezo Bora lá E grande carro Claro que é seguro Estúpido Sabe aí meu Claro que é seguro Não é fixe? Confia em mim Está tudo resolvido O carro não é meu Não te preocupes Ok manos Vamos então aqui a casa Da Michelle A ver se ela nos convida para entrar outra vez Ok Bora Aí está Então Não vai deixá-la Vamos ver Ok Vamos entrar no apartamento Que se foda What the fuck What the fuck A última vez Vamos lá Deixa-nos entrar Agora é só beijinhos Vamos lá Entra aí Está-se bem Vamos ter com o Roman Agora vamos ver O que é que ele quer Foda-se Quer dizer A primeira vez Deixa-nos logo ir lá Fogar o Gonzo Agora já matamos a fome dela Já não cai nada Foda-se Puta que é pariu Já não gosto dela Bora lá Meia safada A Michelle Mas afinal não é tanto Como eu pensava Bora Vamos ali ter com o Roman E ver o que é que ele quer Ou a ver se ele tem alguma coisa Para nós Estamos a precisar De arranjar aí Uns trocos Estes Como é que se Ok Preciso Tem medo Tem medo Bora aí Vamos lá ver Então aqui O que é que o O nosso Roman Tem para nós What the fuck Meu No outro lado Está-se a fazer A mulher do Roman Ainda vai debar na boca Ok Ninguém sabe do Roman Está metido em seus orelhos Oi Este gaste é maluco Oi Ainda vai levar na boca Já estou a ver o filme Ainda vai levar na boca Tu estás a usar muito Para quem não tem Moróis de dente Estás a usar muito O que mais quer que tu queres Meu Estás maluco O que é Toto dinheiro Toto dinheiro Já foi Já era Não há dinheiro para ti Pessoal Este gajo Mete sim Cada barulho Meu Ai Jesus Este Roman Mete sim Cada barulho De certeza Que está aí Prontinho Para levar na boca Outra vez O que é É Vais-me meter outra vez A minha Em confusões Deve estaria tolo Oh Aparente De certeza É que não queres ver Aqui a menina Trabalhar Como é Roman Se faz-me ter a minha Trabalhar O que é Já nos está a dar muito trabalho Aqui pensei que somos Os empregados dele Ok Nós estamos a fazer muitos favores Este Roman Eu acho que ele não merece tanto Mas pronto Ok Bora lá Qual é o carro? É este? Bora lá Então Temos que ir lá buscar O amigo do Do Roman O Germain E Temos que ir à colina De retornar Será que está a pé por aqui? Não Afinal não dá Vamos ter que dar a volta Foda-se Bora Vamos lá buscar o amigo do Roman Olha aí Manos Vocês viram aquilo Foda-se O gajo Agora o que é que nós Trabalhamos para ele Aquele lado Vai arranjar A maneira de levar na boca Pelo Ou muito me engano Vai arranjar A maneira de levar na boca E o Roman Também me tarda muito Vou-lhe espetar um banana Meu Foda-se Quer dizer Agora sou empregado Ele tem que trabalhar por ele Não Arranjou-nos um trono Todo velho E agora dá nisto Este episódio Está tudo a correr mal Não tivemos o Não fomos Para o forró Bodoc A Michelle Também a última vez Apanhamos a moca Pronto Foi sempre Para botar cangás Pode ser que da próxima Dei lá Para queimar roxa Mas queimar pneu Para casa dela Ok Bota lá Ok Aqui Agora se não me engano Tenho que chamar no Guia Anda maluco Ok Parece que este é o Germaine Não se fumo dando de carro Mas botei-se fora Está bem habituado Vem para trás Que chique Você pode me levar para a rua Claro Ok Vamos dar de valor A rua Masterson Este inicio De GTA Um bocado diferente Dos outros que estava habituado Era sempre muito mais ação E hoje tivemos um bocado ação E agora agora andou um bocadito Se calhar Para variar um bocado Ok Vamos lá ver Ok Ok O gajo é maluco Foda-se Vai desafiar-nos Não estou a perceber Ok Volta lá Temos que olhar aqui Ok 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 E já nos está a arranjar sarilhos Mano Está a perguntar se um gajo que a senhora as mãos E se quer roubar umas garagens Ok Ok Isto não é tipo o tutorial Mano Isto é tipo o inicio Se está a dizer que temos duas estrelas Está-se bem Bora Vamos ter que dar gajo aqui Ok Bora Bora Temos duas estrelas procuradas Foda-se O que é? Agora a culpa é nossa Este gajo Chama um taxi Para ir Este gajo chama um taxi Para ir Assaltar uma garagem E agora A culpa é nossa Foda-se Por causa que aqui o Nico Sabe fazer tudo Principalmente a fugir a moina Ok Vira para aqui Eles não andam aqui Shit Ok Bota-bota-bota-bota-bota-bota Por aqui Ok Vai-te foder Tu é que meteste esses barulhos Não fui eu Ora bora Acho que já estou Ok Ok, já me fudi. Bora, 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 já me fudi ali. Jesus mans, eu sou tão mal a conduzir. Mas é mesmo o carro do... do Roman também não é grande merda para conduzir, ok. Bora, vamos por aqui. Ok, bora, 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 bora. Jesus, man. Ok, já está, fugimos à bof. Vamos agora levar o... Ora, bora lá. Já fugimos à bof e agora temos que... Temos que levar ele a algum lado. Eu não consegui apanhar ali nas legendas para onde é que tinha que ser, mas... Que se foda. Oh man, está toda mudança à minha frente. Olha, grande carro. Primeiro vez estou a andar neste lado da cidade. Ok, está vermelho. Que se foda. Bora. Aí está, malucos. Pessoal, a GTA IV está assim com o início um bocado calmo e tranquilo. Mas é normal. Acho que isto é tipo uma... É tipo... Como é que é dizer? O tutorial-zite. De início. Dizer que temos para fugir a polícia e isso tudo. Mas tranquilo. Já temos aqui um bocado mais de ação. Vamos parar aqui. Pessoal, este episódio vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui mais um episodiozinho de GTA IV. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho e de subscreverem o canal. O que é que nós fizemos neste episódio? Assim um resumozinho rápido. Fomos ter com a Michelle. Ela não tinha nada para nós. E depois fomos ter com o Roman e ele mandou-nos ir buscar... Buscar um amigo dele. E agora acho que o Roman está a ligar. Ligou agora o Roman a dizer que já levou o amigo. E acho que ele está com stress. Pois é pessoal. E agora vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like. De subscreverem o canal. Já sabem. Não parquem o próximo episódio porque eu também não. Um abraço. E até à próxima. Tchau, tchau.